E o Magazine chega com novidades pra você, nova coleção, primavera, verão, olha só o meu look. E aqui você encontra calça jeans com várias lavagens, camisetas moderníssimas pra você e tem também vestidos em malha, acenturado com bolso e tem outras estampas, tá gente? E olha blusas, que graça essa amarradinha aqui na cintura, tem shorts e pra compor o look, bolsas, sapatos, olha aqui, acessórios, carteiras, tem shorts, jeans, camisetinhas confortáveis e muito mais pra você, Pio Magazine, mostra essa calça aqui também em malha, bem confortável pra você, primavera, verão, que você já encontra aqui, a nova coleção no Pio Magazine. E tem tênis, camiseta, gente, olha o perfume importado, tudo que você precisa pra família toda, você encontra Pio Magazine. E pra compor o look, é claro, olha que linda, gente, essa pulseira. Agora, para tudo, vamos falar pra garotada. Promoção sensacional pra você, conjuntos por 30% de desconto, com 30% de desconto. E aí tem Malve, tem Kiko, tem, olha, muito mais pra você, tem Carinhoso, gente, com 30% de desconto, todos esses conjuntos. E vou mostrar alguns aqui, olha, tem da Barbie. Gente, todos os conjuntos com 30% de desconto. Olha isso daqui que gracinho, pra todas as idades. Vou passar pra você o endereço, Rua das Embuias, 531 Americana, que fica aqui no Jardim São Paulo. Pio Magazine veste a família toda. Conjuntos com 30% de desconto. Conjuntos de inverno pra garotada. Vem!